Olá pessoal, o pessoal tem perguntado muito por um curso de marketing de resultados do Thomas Jefferson se ele funciona, como é que é. Então vou dar minha opinião sincera e vou mostrar como é que é por dentro. Quero deixar um alerta sobre o curso de marketing de resultados do Thomas Jefferson. Fique nesse vídeo, vou falar os prós e os contras, os lados positivos e negativos. Bom, vamos lá. Esse curso aborda o licenciamento de produtos e para quem não sabe, licenciamento é você comprar um produto nos Estados Unidos e licenciá-lo para usar aqui no Brasil. Há vários cursos sobre essa abordagem no mercado brasileiro, mas o que me surpreendeu nesse foi que além do passo a passo do licenciamento, ele também aborda a questão do anúncio no Face Ads. Ele ensina passo a passo e essa parte, para mim, foi espetacular, porque eu tinha muitas dúvidas sobre como fazer os anúncios no Face Ads. Ele pega um produto e vai mostrando o dia a dia do produto, quanto de dinheiro botou, quanto vendeu, problemas que teve, ele pegou a pandemia. Então, para mim, isso foi revelador. E não só isso, mais de um produto ele aborda ali, tá? Mas o primeiro é, para mim, assim, algo maravilhoso. Para mim, o lado negativo, esse negativo que eu vou comentar aqui, para mim foi irrelevante. Mas se você está indo com essa perspectiva, então tem que saber o que é. Ele não aborda vendas no Face Orgânico, não. Até porque o próprio nome já diz, Marketing de Resultados. Se você aplicar a receita, terá resultados. Então, você aplica e vai fazendo passo a passo e dá certinho. Quem busca resultados no Orgânico, então daí não deve comprar esse curso. Mas quem busca aprender, investir e anunciar no Face Ads, então eu digo, é maravilhoso. Vamos ao curso por dentro. Vou mostrar por dentro algumas coisas. Por exemplo, ele tem uma parte, módulo 2, resultado ao vivo, a prática. Mostra também a lista de fornecedores, como vai funcionar, como é que foi no dia 7, primeiro dia, os primeiros resultados. E daí começa a parte do Face Ads, criar público personalizado. Pixel, planilhas, mostra o resultado. Realmente ele vai dia a dia do produto. Análise de campanha, resultados de dois produtos, e aí vai. Estudo da persona, remarketing. Por exemplo, ele teve problemas na pandemia. Então, eu entendi a três resultados, bastidores dos resultados em função dos problemas que tiveram na pandemia. O fechamento de 30 dias da campanha, que deu R$ 8 mil de faturamento. Como comprar a PRL, como traduzir o produto. E assim vai. Muito bom o curso mesmo. Gente, o curso por dentro é uma faculdade. E ele disponibiliza algumas aulas gratuitas para você assistir. Então, se está com dúvida se vale a pena ou não, se vale a pena investir esse dinheiro, eu acho que vale. Mas, enfim, clica no link abaixo e assista as aulas. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.